A Yamaha Motors Company comemora neste mês 60 anos de fundação. A Yamaha foi a primeira empresa a instalar fábrica de motos no Brasil. Em outubro de 2014, a planta de Guarulhos comemorou 40 anos. Atualmente, a produção nacional ocorre em Manaus, numa fábrica com capacidade anual para 400 mil motos. A primeira motocicleta produzida pela companhia, a Y-A1, tinha motor dois tempos, com exatos 123 centímetros cúbicos de cilindrada e produzia 5,6 cavalos a 5 mil rotações por minuto. Cópia de uma motocicleta europeia, sua produção em série havia começado meses antes da fundação da companhia, em janeiro de 1955. A Y-A1